Enquanto você assiste ao vídeo, já aproveita, já clica no botão inscrever-se, logo aqui do lado do nome dicas e curiosidades do Ed e clique no sininho, todas, e aí você não perderá as atualizações e as novidades do canal. E aí E aí Pessoal, esse aqui é o rebolo mais fácil de fazer, mais prático que tem, de todas as formas, tá? Eu já mostrei uns outros aí, mas não é tão fácil de você trocar a lixa como esse daqui, ó. Não precisa de cola nem de nada, é apenas encaixada. Vou mostrar mais uma vez aí, para vocês verem que facilidade. Muito bom, de verdade. Dá para ter várias lixas aí, de várias medidas de granulação. Topzera. Tchau. 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 Tchau.